Galera, é o seguinte, pelo jeito parece que hoje eu, Gamatina e o El estamos presos em uma ilha e não podemos cair de jeito nenhum. Pois é, só que que tem lá embaixo que a gente não pode cair? Policiais! É isso mesmo! Muitas policiais! Muitas mesmo! Quantas? Vocês sabem? Conta aí, vai. Conta desse lado e eu conto desse. Não dá pra contar. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Só doze do meu lado. Aqui tem dez, só desse lado. E aqui tem onze. Tem uns quinze pra cá. Meu Deus, então tem, já tem quase quarenta já. Aham, tem muitas policiais. Olha, então qual vai ser a nossa estratégia? Pra gente sobreviver aqui ou tentar fugir também dessa ilha, né? Porque eu não sei se vocês perceberam, mas essa ilha, ela tem uma escadinha, só que o problema é lá embaixo, né? As policiais. Eu vou tentar descer, gente. Não, 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 não. Ai, 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 elas já olharam pra mim, elas já olharam. Cuidado que o único problema é que elas atiram, beleza? Então a gente tem que tomar muito cuidado pro tiro delas não acertar nós aqui. E a gente... Cátia, abra ou cair lá embaixo? Olha, já sei. Eu tenho algumas comidinhas aqui, ó. A gente pode ficar nessa ilha pra sempre. O que vocês acham? Ó, tem banana... Ai, eu não gosto de banana, então eu já vou pular. A gente precisa ir pra praia. Ah, elas tão mirando em mim já, gente. Ó, gente, vamos usar essas madeiras aqui, ó. Pra gente poder cair. Ai. Você vai acabar morrendo, Vidote. Ai, eu caí. Ai, meu Deus. Pegar essas madeiras? É. Ó, ó, o Vidote é louco, né? Vai cair no meio das policiais. Gente, é muito difícil. A gente sobreviver aqui não tem como, sério mesmo. Não, onde você tá? Eu tô aqui embaixo, olha só. Ele tá lá embaixo. Parece um bobão. Ao invés de você ficar aqui com a gente, você foi lá se meter com os policiais, ó. A gente vai fazer uma... Eu tô tentando subir. A gente vai fazer uma ponte. A gente vai fazer uma ponte pra passar sobre elas. Ai, vai ser impossível. Já sei. Ai, eu vou descer lá pra ajudar elas. Você vai terminando. Não, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Ah, ele tá aqui, ele tá aqui. Ai, eu ia me sacrificar pra te ajudar. Ai, ainda bem que você não foi. Porque senão você ia ficar preso junto comigo. Ah, eu tô fazendo uma ponte meia torta, né? Bom. É, toma cuidado que eu sempre caio nas porras. Ah, já sei. A gente sobe aqui em cima. E aí, daqui de cima, a gente... Ah, meu! Olha os outros blocos. Eu fiz as minhas madeiras tudo em botão. Ah, eu não acredito nisso. Só tinha elas. Ai, meu Deus. Vidote, meu. Você é o pior. Ai, caramba. Eu vou pegar nessa árvore aqui, ó. Não, eu tenho aqui, ó. Eu tenho dois aqui. Ah, pronto, já chegamos. Ah, ele pulou ali. Meu amigo, Vidote, elas vão te pegar. Sabe o que eu acho que ele tá querendo? Eu acho que ele tá querendo que ela pegue eles. É, eu também tô achando. Não, eu acho que ele gostou delas. É, eu acho que ele adorou você levar tiro de policial. Eu nunca vi uma coisa dessa. Ah, não gostei nada, não. Eu só tô tentando nos ajudar. Ah, sei. A gente já está salvo. É, tá de boa aqui, já. Não, 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 não. Não tá salvo, não. Estamos sim. Eu vou até colocar umas coisinhas aqui pra gente conseguir andar, ó. Será que a gente cai? Ah, acho que não. Calma aí. Vou por aqui do lado. Ai, calma aí. Pronto, eu peguei... Nossa, eu tô pegando bastante madeira. Que vai dar pra gente fazer uma ponte enorme lá pro mar. E aí a gente consegue fugir delas. É, porque aqui é muito perigoso. Parece que tem mais madeira. Olha, eu tô fazendo a ponte de... Ah, a Gabatina caiu. Ela saiu atrás de você, Gabatina. Não, 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 não. Vai, Vidote, me ajuda. Eu, tchau, obrigado. Ai, o tiro delas é muito forte. Deixa eu correr delas. Elas são policiais mesmo. Elas usam armas e tudo. Sim, elas têm muitas armas. Ai, policiais chatas. Ó, a gente vai fazer aqui uma craft table. E aí eu faço assim, ó. Pronto, beleza. Ah, você fez as slabs, que é melhor ainda. Aham. Ah, entendi. Aí agora a gente vem... Ai, tá bem a Gabatina. Eu tô ficando muflando. A gente usa essa lateralzinha. Ah, eu estou te vendo. E aí a gente faz uma ponte até aquela lancha e aquele jet ski. Que aí é só a gente pegar e fugir. Meu, elas são muito chatas. Não dá pra fugir delas. É, elas são muito difíceis de fugir. Calma aí que eu vou dar uma olhada aqui pra trás. Bom, eu tô fazendo uma mega ponte pra gente conseguir fugir. Nunca mais elas vão nos ver. Ai, elas são péssimas. Mas eu vou ter que até fazer uma coisa. Pronto. Ai, quase que eu derrubei nós dois, Didote. Ah, isso aqui faltava. Você tá fazendo uma ponte enorme. Sim, olha só. Aqui a gente já consegue pegar uma lancha. E aqui a gente consegue pegar... Só que dá pra fazer daqui uma super onda pra gente andar de longe jet ski também. Vamos primeiro fugir das policiais, é, Gabatina. É, pode, porque elas vão bem perigosas. Eu vou colocar uns botões aqui pra gente andar pisando no botão. Ah, como assim? Pra que pisar no botão? Ai, que legal, que ficou bonitinho. Ah, gente... Vai, Didote! Não! Gente, aqui tem policiais também, olha lá. Ai, caramba, tem muitos policiais. Tem aqui, tem lá também. Ah, eu caí. Não me joga, Gabatina, não me jogue. Se todos nós caímos, já era. Mas o que você vai fazer aí? O que você vai fazer? Já tá bom, já. Aqui, pronto, 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 pronto. Bom, galera, agora é o seguinte. A gente pega a lancha, o jet ski e tal fora daqui. Só que pra onde a gente vai? Ah, pra qualquer ilha que a gente achar. Menos a ilha de policiais ali, ó. Tipo, sempre tem uma prisão. É, verdade. Bom, também podemos... É... Ai, caramba, se eu ir lá em casa buscar a arma, elas vão me pegar. Ah, sério? Eu acho que talvez... Porque é caminho. É, é verdade. Bom, é... Se a gente entrasse nesse galpão aqui, talvez tenha alguma coisa, gente. Eu já dei uma olhada, eu acho que não tem nada. Quer ver? Tipo assim, a gente põe aqui, ó. Ai, vamos ter que quebrar aqui o cascalho. Ah, eu acho que eu preciso quebrar o vidro, não? Aqui? Ah, é verdade, é verdade, é verdade. Ah, eu vou pular, hein? Toma cuidado, gente. Toma cuidado. Porque ficar preso nessa ilha aqui é muito perigoso, velho. Nossa, ela tá lá no fundo. É. É muito perigoso. Ai, galera, muito fundo esse lugar. Que top. Gente, aqui parece uma base militar. Ai, ai, meu Deus. Elas atiram demais, velho. Toma cuidado. Eu caí de novo. Já sei. Vamos fazer um super truque. A gente tenta chamar elas pra cá, chamar a atenção delas, pra onde nós conseguir eliminar elas. Pode ser. Eita, vem aqui com você, Vindote. Pode ser. Vem, Uel, pula aqui com a gente, então. O único problema é que a gente não tem nada pra eliminar elas. Tem, a força dos nossos braços. Eu vou pular naquela árvore. Foi. Ai, não tem como bater nelas. Pronto, batei em duas, consegui. Toma, toma, toma. Ai, caramba. Eu não consigo nem chegar perto delas. É a hora que elas começam a atirar de fio, pegar elas desprevenidas. É muito forte. Vai alguém por trás, enquanto a gente te distrai aqui, ó. Tá, tudo bem, eu vou. Chama a atenção delas aí. Toma, toma. Ai, não adianta. Cheguei por trás. Tum, 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 tum. Boa, vamos, 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 vamos. Chama por trás. Ai, tem que dar muita. Ai, consegui, consegui eliminar bastante. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Ah, vamos pechar eles. Vai dar aquela árvore. Ah, pronto. Tem mais uma ainda. Essa, rápido. Aê, galera. Bom, aqui, mais outra. Elas voltam. Ai, caramba. Eu não acredito nisso. Aí a gente tá encrencado. Ai, caramba. Ou seja, não vai acabar nunca. É, elas não vão acabar nunca, pelo jeito. É, pessoal, vamos ter que, talvez, prender elas. Prender? É. Não tem nada aqui pra prender, não. Ah, e se a gente puxar elas aqui nessa casa aqui, ó? Ai, assim vai ser impossível. Elas renascem toda hora. É, ouvido. Vamos trazer elas pra cá, ó. Pra cá, falei que a gente puxar elas. Vamos trazer elas pra cá. Eu vou tirar aqui a porta. Ai, elas nasceram todas já de novo. Ó, já sei, gente. Vamos fazer o seguinte. Vem alguém aqui, traz elas aqui e a gente fecha. Vem. Vamos ver se elas seguem. Ah, elas tá me seguindo. Ai, elas param um pouco. É, elas não saem de perto. Elas ficam todas juntas. Sim. Ó, vou chamar umas aqui. Nossa. Vem, queridas. Elas ficam todas de longe porque elas atiram, né? Então pra que elas vão perto? É verdade. Agora elas tão vindo. Agora elas tão vindo. Vem, Gamatina. Vem, Gamatina. Tô indo, tô indo. Vem, Gamatina. Tô indo. Tô bem aqui. Eu tô esperando elas vim atacar. Vem, Gamatina. Nossa. Ai, quase. Uma entrou, uma entrou, gente. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo. Tá, beleza. Se elas entrarem, eu ponho a porta e fecho. Vem pra cá, Gamatina. Senão elas não vão. Aí, aí, aí. Tá vindo, tá vindo. Uma, dois, três e... Fechei. Põe a porta, Gamatina. Rápido. Tô indo, tô indo. Tô dando a volta pra elas não perceberem que sou eu. Vai. Pelo menos, algumas a gente aprendeu, galera. E se vocês gostaram do vídeo, deixa muito likezão. Se inscreve no canal. Ativa o sininho da notificação. Manda o canal pra todos seus amiguinhos, galera. Até o próximo vídeo. Falou e... Tchau, galera. Tchau, galera. Tchau, galera.